14 países da Europa decidiram bancar parte das contas de energia da população neste inverno. Segundo o levantamento, esse auxílio deve custar cerca de 379 bilhões de euros aos cofres públicos. Priscila e Asbeck, um pacto gigantesco, né? Então, algo que a gente... difícil de ver. Agora, como que vai funcionar isso? Como que deve ser esse subsídio aí? É, pois é. Vale a gente trazer aqui um contexto do que está acontecendo. A gente falou ontem aqui sobre a interrupção do gasoduto Nord Stream 1, que é o maior gasoduto, o principal gasoduto que leva a energia da Rússia para a Europa. E com essa interrupção, alguns analistas estão dizendo que essa crise de energia na Europa, ela se compara ao que aconteceu na crise financeira de 2008, quando o banco Lehman Brothers anunciou que estava com um problema de solvência enorme, o que desencadeou toda a crise financeira de 2008. Então, só para a gente dar uma dimensão de como os analistas estão vendo essa crise de energia hoje na Europa. E aí a gente preparou aqui uma tela para falar justamente sobre esses programas que estão sendo previstos por governos de países europeus, justamente para fazer frente ao aumento dos preços de energia. E esse valor aqui, esses quase 380 bilhões de euros, eles dão também a dimensão do tamanho da crise. Alguns países aqui que já entraram, já anunciaram pacote, são Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda, vários países então anunciando algumas ajudas aí, que podem ser tanto subsídios para os preços de energia, quanto outras medidas voltadas ao setor energético para conter o aumento de preço e também para conter a escalada de inflação de outros produtos. E isso acontece justamente porque o custo de energia na Europa como um todo subiu 67% em média e o custo do gás 114%. Esse levantamento é feito por essa consultoria Brugel, que é uma consultoria muito respeitada e renomada lá no mercado europeu e que traz então um panorama da situação por lá. E aí o que essa situação traz? Traz uma previsão de que o Banco Central Europeu vai ter que ser mais agressivo com os juros na Europa. Na quinta-feira, então, lembrando, o Banco Central Europeu decide se vai subir ou não os juros na zona do euro. Já fez o seu primeiro aumento em julho, que foi aquele aumento que veio depois de 11 anos de juros estacionados lá na Europa. Então, também é uma decisão que foi surpreendente. Agora, o Banco Central Europeu já está pensando em fazer mais um aumento, ou essa é a expectativa do mercado, um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros da zona do euro. E isso deve levar também a um cenário de recessão. Então, antes, Daniel, Marcelo, se os economistas falavam que havia uma possibilidade de recessão na Europa, agora muitos dão como certo que essa recessão deve acontecer. E a discussão está virando agora qual é o tamanho dessa recessão, se ela vai ser muito longa ou se ela vai ser mais curta, se vai ser um susto que os governos aí com todas essas ajudas vão conseguir conter para não se transformar numa recessão longa. Vamos aguardar, né? Vamos acompanhar. Obrigada, Pri.